11 horas 26 minutos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, para levar aquela dica bacana para você que está em casa, preparando tempero, seja daquela carne assada de panela, que sempre é muito bem feita e que vai exalando aquele cheiro gostoso, não só dentro da casa, mas pela vizinhança inteira, ou aquele feijão, aquele feijão que faz a panela de pressão fazer assim ó, esse é o melhor, 11h27, fique ligado na dica da Márcia Lasmar. Amaral, joga para mim que eu vou dar um recado para você que está aí do outro lado, agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso, é claro que a gente está falando de Sazon, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor, cada flop desse aqui contém 12 sachês, com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos, é isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc, mas se você é uma daquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema, você pode usar Sazon com outros temperos e neste mês o ganhador terá uma grande surpresa, a gente vai fazer pessoalmente com a equipe do Agora e Sazon a entrega do prêmio do mês, que é uma geladeira aí na sua casa, isso mesmo, e você, e tem mais, hein, se a sua vizinha da esquerda e a sua vizinha da direita tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon, olha só que legal, fique ligado, Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir, morar com você. Obrigado Marcinha, 11 e 28, deixa eu falar que na sexta a gente ficou devendo aqui a foto da ganhadora da semana do kit Sazon, agora tá aqui na tela a foto dela, coloca aí diretor, a Chayane Tavares do São José 3, preparando aquele bife clássico e também um cozidão, meu, precisava a Chayane mandar duas fotos, fica comigo, ô Chayane, não manda, ela, não faz isso com a gente aqui, Chayane, a gente tá te esperando pra entregar o seu kit, mas puxa, que maldade, não bastou só aquele bife, Carlinhos, olha aquele bife clássico que é aquele batido, né, aquele martelinho bacana que é pra amaciar o patinho, isso aqui é patinho, viu, seu Carlinhos, é bife de patinho, aí ela deu aquela amaciada bacana, depois temperou e aí não satisfeita, né, mandou pra gente aqui uma carne cozida, aquele cozidão gostoso com jirimu, macaxeira, batata, cenoura, couve, repolho e sazon. Ai, que delícia! Estamos te esperando aqui, Chayane, obrigado pela participação e, claro, pela audiência de todos os dias, a Chayane e todos aqueles que nos assistem no São José, alô São José Zona Leste, é sempre bom contar com a audiência de vocês. Aproveitar que eu tô falando da Zona Leste e trazer, neste momento, a denúncia de pelo menos 30 famílias que se dizem prejudicadas com o problema de esgoto, esgoto entupido e já faz tempo que o problema tá assim. Olha só o constrangimento que essas pessoas têm que passar praticamente todos os dias com esse problemão de esgoto entupido. Essas pessoas entraram em contato com a equipe do programa da comunidade e o resultado desta denúncia. Você vai acompanhar em detalhes junto com a gente na tela do programa agora. Solta aí, diretor. Esgoto entupido. A água invade os apartamentos, mas é o mau cheiro o principal vilão. Por causa desse problema, Dona Márcia não consegue nem lavar roupa. Ela mostra os danos causados pelos canos obstruídos. Às vezes eu vou lavar roupa aqui na minha casa, não posso nem lavar roupa, porque eu vou lavar roupa aqui e a água vai até de um pra cima, tá entupido, né? A gente queria que desse algum jeito pra gente, porque a gente não pode ficar todo tempo entupido aqui, né? Aqui, essa água aqui é fede, fede, fede. Ao todo, são 30 famílias que vivem aqui no residencial Deputado Francisco Queiroz, no Jorge Teixeira. Conceição, que visita a irmã todos os dias desde que ela se mudou há quatro anos, diz que o mau cheiro é insuportável. No banheiro ele tá transbordando. Tudo que vem da fossa fica aqui. Não tem condições de conviver com isso. Mas, segundo o Reinaldo, o problema tem explicação. A estação de tratamento de água, que foi entregue junto com os apartamentos, não funciona há oito meses. A energia que fazia o equipamento operar foi cortada, depois que descobriram uma ligação clandestina. Segundo o morador, o gato foi feito pela própria construtora. Eles cortaram a energia elétrica do qual, esse equipamento chamado ET, que faz o tratamento de esgoto das casas que descem por aí. Então, durante mais ou menos sete a oito meses, tá desativado isso. Como você já viu lá, os apartamentos estão todos transbordando, né? É uma constrante muito grande para as pessoas que moram por aqui, principalmente que têm criança, né? Ainda conforme os moradores, eles já entraram em contato com a concessionária de água e também com a empresa responsável pela construção e esperam uma resposta. Enquanto isso, se afogam no meio deste lixo. Olha que situação bastante complicada a gente traz aqui. E, principalmente, a gente fala da responsabilidade que tem uma obra de ser fiscalizada pela prefeitura. Isso aqui é uma obra da prefeitura dentro de um projeto muito importante que é realizado no Jorge Teixeira, chamado ProUrbis. Esse conjunto habitacional aqui foi entregue pela prefeitura para moradores que antes estavam em uma área de risco ali no Jorge Teixeira, nas margens do Igarapé do Mindu e que passam hoje por um projeto de reurbanização e requalificação urbanística naquela área. Ou seja, o morador tem agora a esperança de ir para uma moradia melhor, para um local digno e passa por essas condições e por esse problema. O problema está muito claro. Trata-se de uma falha de execução na obra. Essa obra é realizada por uma construtora que tem, observe bem, pela nossa lei vigente, pelo Código de Defesa do Consumidor, a obrigação de prestar qualquer tipo de auxílio dentro da garantia de cinco anos. Durante os cinco anos, após a entrega dessa obra que não tem nem dois anos concluídos ainda. Após os cinco anos, a construtora é obrigada por lei a cumprir com qualquer tipo de garantia relacionada a falhas como essa. Isso aqui é uma falha grotesca. Olha o que o morador relatou. Separa para mim, Cristiano Loureiro, o que disse aquele morador explicando a causa do problema lá na estação de tratamento de afluentes. Para ficar bem claro, para a gente entender melhor o tamanho desse problema, olha, hoje qualquer conjunto habitacional, qualquer conjunto residencial que é entregue, ele tem que ter obrigatoriamente uma estação de tratamento de efluente, uma estação de tratamento de esgoto, uma ETE. Essa estação está parada, a ETE não está funcionando. E ela funciona com energia elétrica, é claro, porque ela tem bombas ali dentro do sistema de funcionamento para fazer o tratamento aeróbico e tudo mais e depois fazer com que esse efluente seja despejado ali em um canal, em um igarapé, dentro da qualidade que é especificada dentro do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. O problema é que a ETE, a estação de tratamento de efluente, está desligada. Mas você não imagina por que que a estação está desligada? Observe só o que relata para a gente. O morador que está cheirando esgoto já faz tempo, coitado. Solta aí. Eles cortaram a energia elétrica do qual, esse equipamento chamado ETE aí, que faz o tratamento de esgoto das casas que descem por aí, né? Então, durante mais ou menos sete a oito meses, está desativado isso. Como você já viu lá, os apartamentos estão todos transbordando, né? É uma constante muito grande para as pessoas que moram por aqui, principalmente que têm criança, né? Ainda... A empresa fez um gato, aí a concessionária de energia foi lá, encontrou um gato na estação de tratamento de esgoto, desligou, a estação não está mais funcionando. Aí os moradores entraram em contato com a gente e nós entramos em contato com a Manaus Ambiental. A Manaus Ambiental mandou uma equipe até o local, não encontrou nenhum problema na rede coletora de esgoto, não tem. A rede coletora de esgoto não está entupida. O problema está entre os apartamentos e a estação de tratamento de esgoto. Aí é que está o problema. Se a estação de tratamento de esgoto não funciona, automaticamente, se ela não joga o esgoto para a rede coletora de esgoto, essa tubulação que fica do apartamento até a estação de tratamento de esgoto vai entupir. É isso que está acontecendo. É uma falha de projeto? Pode ser. Mas, principalmente aqui, o que a gente entende é que, por conta do desligamento da estação, o problema passou a existir. Então, é uma responsabilidade hoje da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, checar o que está acontecendo e corrigir. Cobrar da construtora responsável por esse empreendimento, que era para levar dignidade a esses moradores, uma solução rápida e prática para esse problema. Porque a obra, como eu disse, está na garantia. Tem cinco anos de garantia e esses moradores precisam ser assistidos e rapidamente. Vamos entrar em contato, diretor, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é quem pode trazer uma resposta efetiva para os moradores lá do Jorge Teixeira. 11 horas e 36 minutos. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Queria mandar um abraço especial a todo mundo que nos assiste na Zona Sul da capital, Colônia Oliveira Machado. Ô, Josiel, está pronta aquela foto do nosso querido Vandame? Nosso querido Vandame, daqui a pouco a gente mostra lá, tá? Ele está lá na Panaí, mandou uma foto para mim com o pessoal vendendo tambaqui lá, que é uma beleza. Aliás, disseram que tem um tambaqui lá me esperando, não é brincadeira não, hein? Se for do tamanho do que eu vi aqui na foto, é muito peixe para pouca gente. Olha, ontem à tarde um carro bateu violentamente, mudando de assunto, é claro, num poste lá na Avenida do Turismo. Isso é sério. Foi um acidente de trânsito que a gente vai entender melhor na reportagem, mas que deixou muitos moradores sem energia elétrica no início do domingo. Reportagem que a gente acompanha na tela do Agora. Salta aí, diretor. O acidente foi por volta de uma e meia da tarde. O pintor Paulo Lima da Cruz perdeu o controle do carro ao tentar desviar de um mototaxista e bateu neste poste. Além dele, estavam no veículo as duas filhas, Adriana Cruz, de 16 anos, e Andresa Cruz, de 17 anos. Pai e filhas vinham do bairro Campos Sales em direção à casa deles na Compensa. Os peritos da Polícia Civil não souberam informar se o carro vinha em alta velocidade porque o mototaxista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro. A filha dele se machucou, está no pronto-socorro, não está sentindo o corpo dela, machucou muito. Os três foram socorridos pelo SAMU e por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Adriana foi levada ao pronto-socorro 28 de agosto, enquanto Antônio e Andresa seguiram para o João Lúcio. O estado de saúde deles é estável. O porte atingido pelo carro foi trocado e parte do bairro Tarumã ficou sem energia por algumas horas. O caso foi registrado no 19º DIP. Isso é um problema sério. A gente está trazendo aqui a informação de um acidente que deixou três pessoas feridas e que traz ainda um alerta. Um alerta sobre as condições de fiscalização da Avenida do Turismo no Tarumã. Essa avenida não tem mais fiscalização eletrônica, redutor de velocidade e não vai demorar muito para que a gente acabe mostrando aqui o aumento ou o retorno das pessoas que faziam pega e faziam racha na Avenida do Turismo. Se isso já não está acontecendo, eu fico me perguntando. Porque não tem fiscalização eletrônica, o motorista desenvolve a velocidade que quer, age de maneira imprudente em alta velocidade e está aí o resultado. É um acidente que pode ter sido causado por uma manobra imprudente de um motociclista, de um mototaxista, que sequer ficou no local, que sequer chamou o SAMU para atender o carro. Para atender o motorista do carro, é claro, que estava aí em uma situação ferido junto com as duas filhas. É algo grave que traz para a gente a necessidade de fiscalização na Avenida do Turismo. 11 horas 39 minutos. Está chegando a Márcia Lasmar. Tem mais uma dica para você que está nos acompanhando. Para você, aliás, que está aí já almoçando na Zona Oeste da capital, tem que falar da Compensa, tem que falar do Santo Antônio, do São Raimundo, do Santo Agostinho, você que está nos assistindo aí. Obrigado pela audiência, você que está na glória, o meu amigo Rashid, que a essa hora já está preparando aquela sopa gostosa, não é, Rashid? Obrigado pela audiência a toda Zona Oeste de Manaus. Vamos acompanhar a dica da Márcia. Amara, olha só, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, um prove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Vive com o Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. Falava da Zona Oeste de Manaus, eu preciso mandar um abraço especial para todos os trabalhadores dos estaleiros que estão localizados ali na Orla do Rio Negro. O pessoal que nessa hora de almoço dá aquela paradinha para o descanso, fica comendo e todas as TVs, eu tenho certeza, estão ligadas no SBT Canal 10. Então você que está aí nos estaleiros, você que é soldador, você que faz aquela montagem bacana do barco, você que faz aquela, dá aquela lixa, aquela pintura, você que está aí em toda a Orla de Manaus acompanhando a gente lá no Porto do São Raimundo. O pessoal está ali se preparando para seguir viagem para o Alto Rio Negro. Obrigado pela audiência de todos os dias. Vamos continuar na Zona Oeste, só que dessa vez ali no Santo Antônio, vamos voltar ao Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal. E falar ao vivo com o Fred Rocha, que traz para a gente informações sobre a programação que antecede o Dia Internacional do Idoso. Fred, é com você, meu amigo. Pois é, Amar Augusto, vamos falar realmente da programação, mas antes, no bloco anterior, nós mostramos a apresentação do Grupo Renascer. O grupo está aqui atrás porque já terminou a apresentação, mas nós vamos conversar com os personagens desta apresentação, eles que já estão aí com viagem marcada. Vamos se apresentar no Foro da Terceridade em Palmas no próximo dia 28. O seu Israel está há 13 anos no grupo, tem 89 anos, Amaral. Isso mesmo, e você que acompanha o programa agora. Seu Israel, desde que o senhor entrou para esse grupo, o que mudou na sua vida? Na minha vida mudou praticamente tudo, porque eu voltei a ser outro novo Israel, porque na vida que eu levava, era uma vida diferente, eu mudei. Quando eu entrei no teatro, até o bigode, que eu era bigodudo, eu tirei o bigode. Aí eu abracei tudo que vinha, caía na minha rede, era peixe. E tudo que eu fazia, procurava fazer bem feito. E até hoje, apesar da idade, o corpo já está pesado, eu procuro fazer bem. Decoro meus textos bem e apresento bem. E graças a Deus, vou levando a vida até quando Deus quiser. O senhor está prestes a fazer 90 anos, não é isso? Estou prestes a fazer 90 anos. Daqui a quatro meses, quatro meses, é, aproximadamente quatro meses, que é dia 6 de janeiro, eu vou fazer 90 anos. Olha só, olha só, Amaral, você que acompanha o programa agora, um exemplo de vida. Só que é o seguinte, eu comentava que o Grupo Renascer é feito por pessoas da terceira idade, mas também pessoas novas. Ou seja, são as pessoas que já estão ali no meio do pessoal, que se preocupam também aí com a terceira idade. A Larissa tem 18 anos e é a mais nova. Como você se sente no meio do pessoal? Sente bem? Como é? Eu me sinto muito bem. É uma troca de experiências muito, como eu posso dizer, enriquecedora, digamos assim. É muito legal, aprendo várias coisas com ele. Eu costumo dizer que eu ganhei novos avós. Legal, ela está há um ano. Agora, a professora Elia Machado, que está aqui ao lado, é a professora que coordena este grupo. Professora, a gente ficou, durante a apresentação, curiosos para saber como que é feita aí, na verdade, essa roupa. Aqui, no caso, você acompanha aqui a roupa do pajé, né? Professora, quem que confecciona essa roupa? Como é que é isso? Bem, a gente faz uma pesquisa do que a gente quer, né? Conversa com o nosso figurinista, que é o Machado, da Praça 14. É ele que tem feito todo o nosso figurino, né? Desde a última apresentação, do primeiro momento do boi, ele tem sido trabalhado com a gente constantemente. E aí a gente pede o que a gente quer e ele idealiza, faz o desenho, a prova e aí tá. As obras-primas do Machado. Ele confecciona? Exatamente. E os custos para isso? Como é que é? Então, nós temos, graças a Deus, a UNAT está sempre com a gente, né? E a UNAT paga esse figurino, né? E, assim, especialmente esse trabalho do boi foi pago pela UNAT. Ok, olha, o Dia Internacional do Idoso é comemorado no dia 1º de outubro. E, como eu falava já no bloco anterior, este aqui é o primeiro dia de uma semana de uma programação que será realizada aqui no Centro da Convivência da Família Madalena Acidal, que fica localizada aqui no Santo Antônio, na zona oeste aqui de Manaus. E, para falar conosco sobre esta semana, a Elorides de Brito, né? Isso. Como é que vai funcionar esta semana? Então, esta semana, que é a quarta semana de saúde da Universidade Aberta da Terceira Idade, nós estaremos, com a ajuda de vários parceiros, realizando várias atividades na sede da UNAT, da Universidade Aberta da Terceira Idade, que fica aqui na Compensa, no mesmo espaço, diríamos assim, do Centro de Convivência da Família Madalena Acidal, mas num prédio próprio, é um prédio verde, o prédio da Universidade Aberta. Nós, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, estaremos oferecendo várias atividades que colaboram com a qualidade do envelhecimento na nossa cidade, na cidade de Manaus. Serviços, rapidinho, para a gente finalizar. Então, nós teremos aqui a SEMAS, que vai estar aproveitando para falar também sobre a Semana da Árvore e da importância do meio ambiente, distribuindo mudas frutíferas. Teremos aqui o Manaus Trans, que além de orientação sobre o trânsito, estarão fornecendo as credenciais para estacionamento e vagas especiais. Teremos aqui a Secretaria de Segurança Pública durante três dias, oferecendo o curso Previne, que é o curso de prevenção antidrogas. Além de outros parceiros, como a Secretaria Municipal de Saúde, a Fundação Piedade Coen, enfim. Tá bom, muito obrigado. Olha só, Amaral Augusto. Então, todas as informações aí, vai até a próxima sexta-feira, esta programação extensa. E nós vamos deixar você do programa agora, que está acompanhando nesse ritmo de boi da terceira idade. Olha só, o pessoal vai terminar com a dança, a apresentação do Grupo Renascer, do Grupo da Terceira Idade, da Universidade Estadual do Amazonas. Eu deixo você com a apresentação do Grupo Renascer. Amaral Augusto. Bacana, tá aí o Grupo Renascer, dando um exemplo de vitalidade, de interação e respeito, né? Você percebe que tem jovem interagindo com quem é velho, numa relação de muito respeito, de muita cooperação. E o resultado tá aí na tela, é um projeto que dá muito certo. se apresenta em Palma, capital do Tocantins. A gente vai pra um rápido intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação. E Comunidade 11 e 48, não saia daí!